Pessoal, vamos agora falar do nosso segundo tema, que ele tem tudo a ver com o nosso primeiro tema, nós falamos sobre liderança, então nós agora vamos falar sobre a gestão escolar. Que diferença tem liderança e gestão escolar? Então, estão lembrados que nós falamos que nem todo gestor é um bom líder, assim como nem todo líder é um gestor. Então, que diferença tem isso? A liderança está muito atrelada a gerenciar pessoas, a gerenciar seguidores, ela está muito voltada para o foco comportamental. Já a questão da gestão escolar, ela está mais atrelada à questão da administração. Antes de falar em gestão, nós falamos em administração. Então, gerenciar a escola é você estar envolvido em normas, em leis, em projetos escolares, em administrar insumos, em administrar financeiramente, em administrar projetos, em administrar conteúdos pedagógicos, gerenciar conteúdos pedagógicos, mas para que você gerenci bem, você precisa ter liderança sobre a sua equipe, você precisa ser um bom líder. Então, você precisa entender de gestão e precisa entender de liderança. Para falar um pouco sobre isso, nós estamos trazendo um vídeo onde a professora doutora Eloísa Lurck, ela traz uma abordagem bem interessante sobre o tema. Por falar na professora doutora Eloísa Lurck, nós trabalhamos muito do contexto da vivência dela no nosso caderno. Nós trouxemos várias abordagens, vários conteúdos desenvolvidos por a doutora professora Eloísa. Bom, vamos assistir o nosso vídeo? Olá, no programa de hoje vamos falar sobre os diretores de escola. Essenciais para a qualidade da gestão e para a promoção da aprendizagem, os gestores têm muitas responsabilidades, mas o que fazem e como devem agir os diretores? O que devem buscar para as escolas e quais os desafios dessa função? Capacidade de orientar, organizar e liderar são algumas das características destes profissionais. Na escola, eles coordenam os trabalhos para criar um ambiente de desenvolvimento educacional afinadíssimo com as diretrizes das políticas públicas do Estado e com a legislação educacional. Além de proporcionar a integração entre os vários atores do cotidiano escolar, como professores, alunos, família e comunidade. Gestão escolar alinhada ao pedagógico é o que vamos discutir hoje na nossa Roda de Conversa. Música O Roda de Conversa é um programa que debate temas do cotidiano escolar do ponto de vista pedagógico. É uma iniciativa da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, idealizada pela Magistra, Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores de Minas Gerais, em parceria com a Assessoria de Comunicação Social. Para discutir o tema hoje, eu recebo aqui no estúdio, já agradecendo a presença de vocês, a professora Malvina Tutman. Ela é professora da Unirio, integra o Conselho Nacional de Educação, é formada em Pedagogia pela Universidade Santa Úrsula e doutora em Educação pela Universidade Federal Fluminense. Ela foi presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, do Ministério da Educação. Prazer, professora Malvina. Converso também com o professor Suami Soares, da Universidade Federal da Paraíba. Ele é consultor do Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares do Ministério da Educação e doutora em Educação pela Universidade de São Paulo. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado. Aqui também no estúdio, fechando o nosso trio de hoje, Heloísa Luque, diretora educacional do Centro de Desenvolvimento Humano Aplicado de Curitiba e doutora em Educação pela Universidade de Colúmbia, em Nova Iorque. Prazer, professora. Prazer a todos vocês aqui conosco nessa roda que vai discutir a gestão escolar. E o que compete a gestão escolar, gente, pra gente iniciar o programa de hoje? Eu poderia dizer que gestão é como se fosse um guarda-chuva, mas é um guarda-chuva que lembra um processo. O termo gestão remete à organização de processos pela mobilização de pessoas. Antes do conceito de gestão, nós tínhamos o conceito de administração. E você deve estar lembrado, os colegas estão lembrados, que a gente falava em administração de recursos físicos, materiais, recursos humanos e financeiros. Hoje em dia, se entende que o centro de todas as ações são as pessoas. Então, o conceito de gestão, ele emerge desse entendimento de que são as pessoas que fazem a diferença. E, a partir daí, as pessoas articulam, organizam os recursos necessários para a ação, mas elas lideram, coordenam, movimentam a ação de pessoas para bem usar os recursos, os métodos, as técnicas, os conceitos, a fim de melhorar os processos educacionais. Eu acho importante essa definição, para a gente pensar essa gestão como a gestão do ambiente escolar. E, sendo uma gestão de escola, porque, claramente, por ser uma gestão escolar, você vai ter uma diferenciação de outros processos e outras instituições também que têm processos de gestão. Mas, esse termo gestão escolar remete à questão, qual é a função da escola? O que é a escola hoje na sociedade brasileira? O que é a escola hoje em Minas Gerais, em Belo Horizonte, em todos os municípios aqui do Estado? Então, discutir esses processos que a professora Eluísa colocou muito bem, a partir de um repensar sobre o que é a escola e qual a função dela, eu acho que é, talvez, tentar responder a essa tua pergunta sobre que competências ou a que compete, isso que a gente está chamando de gestão da escola ou gestão escolar. Eu gostaria de contribuir também nessa discussão, pensando gestão e pensando no gestor. E aí, pensando no gestor, que é um, neste momento, entendemos que é um grande mediador de todos os envolvidos naquela comunidade escolar, dentro e fora da própria escola. Então, a gestão, ela se estabelece justamente, no meu entendimento hoje, por uma grande articulação entre os profissionais, e não entendendo somente os profissionais, os professores. Os professores, os estudantes, os profissionais de apoio daquela escola, a representação da sociedade, todos esses atores fazem parte do processo de gestão. E o gestor, o diretor da escola, como nós falamos, é o grande, ou deve ser o grande mediador, o grande articulador, aquele que possibilita a tessitura entre esses vários atores. E o que, já que a gente está falando do diretor, vocês deram todo esse panorama da gestão, e a gente vai discutir um pouquinho sobre isso nessa próxima uma hora de programa. E o diretor, ele que é o grande orquestrador, é o grande maestro de todas essas partes aí, que compõem essa textura. Como é que esse gestor, ele faz para orquestrar isso tudo, sem desafinar? Eu acho que a escola hoje, ela tem um desafio muito grande. Eu acho que uns três anos atrás, o professor Antônio Nova, lá da Universidade de Coimbra, ele fez um levantamento sobre a quantidade de projetos em Portugal, que tinha no Parlamento Português, projetos de inclusão curricular de temas importantes na sociedade portuguesa. Por exemplo, você tinha algum problema em relação ao trânsito, então tinha um projeto lá para incluir o trânsito no currículo escolar. E tinham mais de 100 projetos. Quer dizer, isso demonstra o quanto a escola, muitas vezes, é um alvo, no bom sentido do termo, mas de uma série de demandas sociais que chegam à escola e que é preciso uma organização para que a escola não perca, inclusive, aquilo que é a sua função social. Então, hoje, por exemplo, conversando com muitos diretores, alguns até colocam que eles têm tantas atividades, tantos projetos, tantas ações, que é necessário uma espécie de articulação para que a escola, cada vez mais, repense e volte à sua função social e ao seu sentido. Então, talvez o diretor, ele seja aquele que, de certa forma, é desafiado para, numa relação ou numa escola que é um micro-mundo, na verdade, uma micro-sociedade, muitas vezes, há escolas enormes que têm problemas, que o diretor, ele praticamente é um prefeito daquela escola, mas como fazer com que esses problemas, com que essas demandas se articulem em torno da questão educacional, em torno da função social da escola, em torno do aprendizado dos estudantes, que é um elemento chave que a gente não pode deixar de pensar. Então, acho que é um desafio que aparece muito na questão, na pessoa do gestor também. E aí eu colocaria uma questão que eu considero importante, e tenho certeza pelas conversas que temos tido, ao longo de alguns outros momentos que tivemos juntos, a questão importante da definição de um projeto próprio da escola, do projeto político-pedagógico da escola. E o diretor tem um papel fundamental na coordenação desse processo, de organização, porque aí é um envolvimento de toda esta comunidade, que há pouco nós nos referimos, e ele tem uma participação importante, uma participação, inclusive, de saber escutar. E ao escutar, porque escutar não é a mesma coisa do que ouvir, não selecionar somente aquilo que ele considera que é a verdade absoluta. O escutar remete a saber, entender e se colocar também na posição do outro. E essa é uma função primordial para a escola que se quer, democrática, de qualidade e voltada para um compromisso com a sociedade. Pode continuar, professora Luísa. Eu gostaria de botar minha colher de pau aqui. nessa conversa, muito interessante. Ficou destacado aqui que o importante na gestão é o elemento humano e a dimensão social. Então, a educação é um processo social e é isso que está em jogo. A complexidade que está presente na escola hoje, e com a multiplicidade de demandas de que você falou, de Portugal, aqui não é diferente, não é? Antigamente, era só o Conselho Nacional de Educação que tratava do currículo escolar. Hoje, até os deputados estão colocando disciplinas dentro do currículo e criando coisas. E o diretor se sente perdido diante da multiplicidade de desafios. Mesmo a própria dinâmica social diferenciada que nós temos hoje na escola. Então, a necessidade de nós termos unidade é importante. É o papel do diretor. A unidade na diversidade. E para isso é preciso um conceito diferente. A gestão não é uma área diferente apenas, é um paradigma diferente. E junto com esse paradigma está a interdisciplinaridade, que leva, gostei do termo tessitura, não é? Então, o que nós temos? Nós temos uma quantidade de questões que se entrelaçam para formar a unidade do processo educacional. Diante dos múltiplos desafios, o professor diz que ele não pode dar conta do programa e o diretor também diz que não pode dar conta de todos os desafios da escola. Agora, nós podemos verificar que na medida em que tenhamos uma visão de conjunto e da relação das diferentes questões nesse conjunto, nós podemos agir localmente, pensar globalmente e atacar todas as questões com enfoque educacional, social e atender as demandas múltiplas que existem. E aí eu diria a esse diretor que em vez de nós, como diretores, nos desesperarmos com o quanto temos que fazer, pensarmos em como fazer de maneira articuladora, como disse a professora. Bacana, muito bacana. Gostei também do conceito que o professor Suami trouxe aqui para a gente de, às vezes, o diretor ser um grande prefeito, ser o prefeito daquela escola. E para lidar um pouco com isso, saber essas atribuições todas, a gente vai usar aqui uma arte, que a equipe preparou para a gente, que fala que a gestão escolar tem várias dimensões, que se articulam no cotidiano da escola, que foram coisas que vocês já trouxeram já nesse primeiro bloco. São elas gestão democrática e participativa, gestão de pessoas, gestão pedagógica, gestão de resultados educacionais, gestão administrativa e gestão de cultura escolar, que são essas que estão aí passando na tela. Vamos detalhá-las um pouco melhor. Vocês nos ajudam? Sem dúvida. Eu gostaria de focalizar a questão da gestão democrática e participativa. Eu considero que o espaço institucional, que o espaço escolar, ele precisa ter a autonomia necessária para pensar, e aí volto ao que o professor falou no início, para pensar que escola é essa. Existem as grandes leis, a Lei de Diretrizes e Bases e outras tantas, e resoluções e portarias, enfim, que o próprio Conselho Nacional de Educação define, mas é preciso que a escola, isso não quer dizer currículo, é preciso que a escola pense qual é o seu papel, porque aquele conjunto de profissionais e de estudantes e de representação da sociedade tem uma história própria, tem a sua própria vida, e isso é que faz a diferença, como a professora falou, a professora Heloísa há pouco falou, faz a diferença, e a unidade nós temos que fazer a partir dessa diferença, e cada escola deve ter a sua autonomia. Eu, às vezes, nas conversas e nas palestras ou nas aulas com os alunos, eles perguntam assim, mas eu na escola posso fazer? Eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo outro? Nós podemos fazer tudo, logicamente, de acordo com a legislação que está ali estabelecida, mas o currículo é próprio da escola, o projeto político-pedagógico é próprio daquela escola. Então, essa tessitura que nós falamos anteriormente, que a professora Heloísa, que o professor também há pouco citou, esse coletivo, ele dá a identidade da escola. Aquele território é demarcado pela história daquela escola e por aquilo que aquela escola deseja. que sonhos são esses que estão permeando a vida daquelas pessoas que estão naquela escola, que é diferente. Eu posso ter uma escola vizinha à outra, mas eu posso ter, e certamente, terei projetos pedagógicos e currículos diferenciados, porque as pessoas são outras. Então, a gestão participativa permite a construção de caminhos que são próprios daquela escola. E aí, volto a dizer, se a direção, se a gestão se propõe a uma escuta do coletivo e fica sendo também aquela que ocupa a função de colocar em prática o que foi decidido num coletivo. Eu gostaria de ouvir um pouco também a grande experiência da professora e do professor a respeito dessas várias dimensões da gestão. Eu tenho uma visão parecida com a sua, professora. Talvez essa questão participativa ela tenha impactos em todas essas outras dimensões que a gente colocou. Por exemplo, a gente fala em resultados educacionais. A escola, ela produz resultados educacionais, ela tem os seus próprios mecanismos de avaliação. E hoje nós temos uma série de avaliações externas feitas pelo sistema de ensino, pelas redes públicas de ensino, que fazem com que em qualquer parte do país eu possa acessar os resultados educacionais de qualquer escola do estado de Minas Gerais, por exemplo. Mas o que a gente faz com essa quantidade de dados, com essa quantidade de informações? Eu acho que existem dois caminhos. Ou a gente pega essas informações e trata de forma convencional, não integrando a comunidade escolar, ou você trabalha coletivamente essas informações, daí a questão participativa que você mencionou, como um elemento de avanço educacional da escola. Então, voltando ao quarto ponto, sobre essa questão dos resultados educacionais, um diretor que se preocupa não só com o ranking, com a posição da escola em um determinado quadro, mas que se preocupa em trazer aqueles resultados educacionais para o âmbito da escola e fazer um trabalho coletivo de melhora, de avanço na qualidade de ensino ofertado na escola, é um diretor que encara os resultados educacionais de forma participativa, um diretor que encara o resultado como uma questão preeminente da escola, mas no sentido de um debate coletivo, de uma participação coletiva. Gente, eu acho que a gente trazer as dimensões da gestão escolar acabou gerando assim, uma, não polêmica, mas são contribuições importantes. A gente ainda tem quatro gestões praticamente para falar, mas a gente vai a um rápido intervalo e vai voltar discutindo as outras dimensões da gestão escolar, tá bom? Vamos num rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta, não saia daí, porque o debate está só começando. Então, após ter assistido o nosso vídeo, nós esperamos que vocês tenham podido tirar dúvidas, ter entendido mais a questão da importância da gestão escolar, que é a vivência de vocês, que é a prática de vocês e como vocês podem, da melhor forma possível, trabalhar essa vivência de gestão escolar com o viés da liderança, tá? Então, dentro do nosso conteúdo também, nós temos várias dicas de como você melhora a sua gestão, de como você trabalhar a questão da gestão adaptada à liderança, de como você desenvolver a liderança dentro da gestão. Vamos ao nosso conteúdo? E aí E aí E aí E aí